Fala amigos, aqui é Newton do canal Curió e Seu Dialeto Hoje nós vamos falar de um tema que eu mais gosto de falar nesse canal, tá? Que é a respeito de como encartar nosso Curió, tá? Lembrando que já tá naquele período aí já de iniciar as temporadas aí, de tirar filhote Onde que você vai adquirir seu filhote novinho, trazer pra sua residência e fazer aquele manejo dos deuses, tá galera? E eu estou aqui pra te falar, tá? Que não é bicho de sete cabeças encartar Curió não, tá? Muitas pessoas botam esse mito na cabeça que é difícil Hoje em dia, galera, é super fácil você encartar um Curió, tá bom? Basta ter um manejo certo, trabalha em cima do seu fardo de acordo com a necessidade dele, beleza? Que a gente vai estar falando aqui no vídeo Que todos nós conseguimos fazer Curiós clássicos sim, tá? Seja do Dialeto que for, seja do Paracambi, Praia Clássico, Vitetel, Goiano, tá? E entre outros tipos de canto aí, que são vários nesse Brasil afora Tá bom? Lembrando, galera, que tudo se inicia desde o criador, tá? Desde a hora que ele nasce Na hora que o filhote nasce, galera, nós temos que separar esse filhote, tá? Temos que conhecer nossos criadores, eles fazem esse manejo Separa o filhote junto com a mãe, beleza? Pra você já iniciar o trabalho de encaixe desde esse momento, tá bom? Porque se você adquirir um filhotinho aí, 3, 4 meses, que esteja ouvindo um dialeto diferente Há grande chance dele pegar detalhes daquele canto, tá? Vamos dizer que você queira pegar uma cruza, tá? De um curiole que é Paracambi, como eu faço, tá, galera? Aqui eu não tenho problema com isso Eu adquiro filhotes, tá, meus curiosos? Por exemplo, esse O pai dele é Paracambi A mãe é Paracambi E é o encarto Praia Clássico Como ele tá encartado, tá? No selo pra TFH 30 anos aí, como todo mundo sabe Beleza? Mas como eu disse O trabalho inicia desde o criador, tá? Ele tem que fazer o trabalho dele lá também, tá? Separando com a mãe E já iniciar o encarte lá naquele ambiente dele Beleza? E depois você pega e dê continuidade na sua casa Outro detalhe Quando você trouxer ele pra sua casa Você tem que lembrar que a mídia é fator primordial no encaixe do seu pásco, galera Tá? Muitas vezes quando o criador começa o encarte lá Você tem que trazer aquela mídia junto com o filhote, correto? Pra você dar sequência no encaixe dele Beleza, galera? Não vamos fazer essa falha Começa o encaixe lá Chega aqui, você muda a mídia, tá? O páscoo corre risco de ficar com dois andamentos, tá? Não fica aquele canto legal Você fica perceptível Você vê que ele entra de um jeito, no canto Depois arremata de outro Isso é devido à mídia, tá bom? Outro detalhe Já pegando, já carona nisso Galera, tem páscoos que pegam retorno de canto E o time é um páscoo que deu retorno de canto, tá? Eu não sei o que posso estar fazendo pra melhorar isso Ou o que ocasionou isso Galera, muitas vezes 90% é a sua mídia, tá? A sua mídia não está editada corretamente Não está dando intervalos entre cada cantada Por exemplo, deu uma cantada Ela tem que dar um intervalo de descanso O seu pássaro Entender que quando iniciar outra cantada Entendeu? Ele deva acompanhar Certo? Muitas vezes, galera O problema é ocasionado devido à mídia, tá? O retorno de canto em si, tá? Porque muitas vezes A cantada acontece aqui Dá cinco segundos de intervalo Já entra outra cantada aqui Galera, isso é erro gravíssimo 90% dos pássaros que dão retorno de canto É devido à mídia, tá? Cantadas em cima de cantadas, tá? O pássaro não sabe onde inicia E não sabe onde finaliza o canto O correto, tá? Não vou dizer o correto O padrão que eu utilizo, tá? Nas minhas mídias Que meus pássaros Eu não vejo meus pássaros da retorno de canto Porque eu trabalho muito em cima da mídia, tá? É assim Dá uma cantada Dá um intervalo de 40 segundos Aí sim, inicia outra cantada O pássaro vai entender, galera Que finalizou uma cantada Já deu um intervalo Quando começar já é outra cantada Beleza? Vamos atentar muito a isso, tá? Preste atenção na sua mídia Que você tem na sua casa Reproduzindo De repente ela tá dando essa falha E você não sabe Aí, Miltinho E depois disso? Eu adquiri o filhote Trouxo pra minha casa Já tô com a mídia pronta Um intervalo ali legal Entre cada cantada Tal e agora Galera, agora é o ambiente Onde você vai deixar esse pássaro Beleza? É... Você tem que deixar ele no ambiente Onde que é mais acústico possível, tá? Como eu já falei Tem que ser um ambiente Onde que tenha bastante móveis Cama Guarda-roupa O que tiver O som vai repercutir ali dentro De uma qualidade muito boa, tá? E seu pássaro vai entender E vai aprender De uma qualidade excelente, tá? Ele tá reproduzindo, tá? Agora, se você deixar ele no ambiente Onde que tenha muito azulejo, tá? Paredes de cerâmica Essas coisas assim O pássaro fica com o canto metalizado, tá? Não fica com aquele canto bonito Não dá andamento, tá? É um problema aí Que os pássaros às vezes Aprende e dificilmente consegue corrigir, tá? Quando eu fico com o canto metalizado E o tio, meu pássaro Vou tocar repetição pra ele Vou pegar uma mídia Vou fazer muitas repetições Que eu quero meu pássaro, ó Repetindo muito mesmo Galera, se engana quem pensa desse jeito, tá? A mídia de forma nenhuma De forma nenhuma Vai estar influenciando a repetição do seu pássaro, tá? É... A repetição, isso Aflora do pássaro Isso vem da genética, tá bom? Por isso que a gente tem que frisar bastante Seu pássaro tem que aprender a cantar Da módulo de entrada Da módulo de repetição, tá bom? Com o tempo Se ele for de repetir, galera Ele vai soltar a repetição normalmente, tá? Normalmente Tem pássaros que soltam desde novo Pardinho mesmo E tem curiosos que soltam depois de preto Depois da primeira módulo de preto, tá? Ou até na segunda Como a gente já viu bastante, tá bom? Então a repetição é um caso, assim, bem à parte mesmo Não é influenciado pela vida de forma nenhuma, tá, galera? Primeiro você tem que trabalhar o canto dele Ensine ele a cantar, beleza? Faça o manejo correto Puxa ele no momento certo Que você vai ver que ele vai soltar o canto direitinho, tá bom? Então, o momento de a gente estar puxando o nosso pardo, galera Pardo, galera A gente só pode puxar ele Pra cantar um pouco, como eu digo Depois da módulo de ninho, tá? Isso ocorre entre 5 e 6 meses de idade Antes disso, galera Você não pode ficar puxando o pardo de forma nenhuma Pendurar ele no gancho Porque fica balançando Porque esses ganchos fazem ele folguiar antes da hora E pode correr o risco dele Não aprender adequadamente o canto, tá? Então, é capa Deixar ele no cantinho dele Até a módulo de ninho Depois da módulo de ninho Você pode começar a fazer o manejo De mexer com ele, tá? Colocar ele no ambiente um pouco mais aberto Abrir a capa Deixa ele umas duas horas Pode marcar o relógio, tá? Deixa umas duas horas lá Se desenvolvendo, beleza? Porque o pássaro desenvolve o canto E aprende a colocação de nota É cantando mesmo Não é travado, não O pássaro travado Ele não aprende Ele vai ficar tardio ali na sua mão Tá bom? Então, depois da módulo de ninho Você pode começar a fazer esse manejo, tá? Se ele não acrescente Começar a desenvolver bem É... Saber já fazer a colocação de nota Pode continuar o manejo tranquilamente Puxa um dia Outro dia você trava Puxa outro dia Tá? E vai fazendo isso aí Que ele vai limpar o canto Com muita rapidez, tá? E velocidade Beleza? Só que se você perceber Que ele não está É... Indo muito bem Nesse manejo Você pega Trava ele um pouquinho Deixa ele ouvir mais a mídia, tá? Porque às vezes O pardo, galera Ele folgueia tanto Que ele não presta atenção na mídia Que está reproduzindo lá Tá bom? Aí você tem que ter munheco Você segurar ele um pouco, tá bom? Para deixar ele se acalmar Os ânimos dele ali E depois você Dei a sequência de novo Com o manejo Que a gente falou aqui Qual selo eu devo usar Para mim Reproduzir para o meu pássaro Galera Isso é peculiar De cada um, tá? Tem vários selos Hoje no mercado Selo marrom Selo azul Selo vermelho Selo prata Tá? Tem selo ouro Selo evolução Selo cascatinha Estilo cascatinha Muito bom Tá? Galera Isso aí é peculiar De cada um O gosto, tá? Que agrade Beleza? Eu aqui encartei Temporada passada O selo prata Beleza? É o estilo capadócia Tá bom? Os pássaros aqui Engoliu a mídia Aprendeu a cantar A mídia 100% Porque eu achei ela Tá? Ela é uma mídia mais simples De encarte Correto? Porque ela é bem linear Não tem alteada de nota Nem baixas notas, tá? O pássaro aprende E leva o canto Até o final Tá bom? Eu achei a mídia mais simples Para mim, tá galera? Cada um tem um entendimento Do canto Tem gente que acha O selo marrom mais fácil E eu tenho preferência Pelo selo fraco Eu acho legal Tá bom? E eu não mudo mídia Eu começo Com essa mídia Desde novo Quando ele chega para mim E leva até a vida adulta dele Tá bom? O que eu posso modificar um pouco ali É o andamento da mídia Talvez aquela mídia Ela é o padrão dela Um pouquinho mais acelerada Eu pego E diminuo um pouco A rotação dela O pássaro dá mais cadência No canto Correto? Como esse pássaro Que eu fiz Eu deixei ele encartar No selo original O andamento original Até seis meses Tá? Depois de seis meses Eu peguei aquela mídia E diminui um pouquinho Ela Tá? Eu botei E detalhe Essa temporada Agora que vai entrar Eu vou estar usando O selo cascatinha Galera É uma mídia Muito boa Tá? Quem precisar Pode entrar em contato Comigo aqui Que eu vou deixar No número Tá bom? Eu tenho o selo cascatinha Tenho o selo prata Tenho o selo ouro Se tiver a intenção De migrar Para um desses cantos Ali Tá? Ou de alerta Se tiver saindo Do canto Paracambi Vindo para o praia Tá bom? Ou saindo do praia E indo para o Paracambi Pode entrar em contato Comigo Que eu tenho Todas essas mídias Toda em wave Tá? Toda em formato Padrão Para encarte Correto Que eu posso Estar disponibilizando Para vocês aí Tá bom? Vou deixar meu contato Embaixo Que vocês podem Entrar em contato Comigo pelo zap Sim Beleza? Como eu disse Esse ano Eu vou estar usando O selo cascatinha 357 Beleza? Porque eu gostei Muito, cara Vai ser assim Um teste Para mim Eu já encartei Um pardo No selo cascatinha Tá bom? Porém O selo cascatinha Galera Ele não é um canto Tão simples Ao meu ver Como um selo frata Capadócia Que ele é mais linear O selo cascatinha Galera É como se fosse ondas Tá? Ele começa No nível Baixa as notas Sobe Baixa E isso coloca Uma melodia Não passa Se você conseguir encartar Fica um luxo Tá bom? Tenho amigos aí Que já encartam Já me apresentaram Já como ficou Os pardos Eu gostei demais Tá bom? E eu quero Esse ano Estar implementando Beleza? E eu só vou conseguir Isso, galera Por quê? Detalhe aqui agora Por quê? Os pardos que eu tinha Já saíram Os pardos que eu tinha Agora no momento Estou com esse pardo Porém Tem um amigo nosso Do canal Que ele está Querendo adquirir um curió Tá bom? Aí eu troquei uma ideia Com ele Expliquei sobre esse curió Tá? Aí a gente vai estar Fazendo uma doação Desse pássaro Para ele Aí nessa situação Galera Eu vou conseguir migrar Para o selo Cascatinha Ah, Nilton Por quê? Por quê, galera? Se eu continuar Com esse pássaro Tá? Que é o selo Prata FH Beleza? E entrar aqui Com outros pardos E já iniciar Um encarte Diferente De outro dialeto Vai dar conflito De cantos Tá? Andamentos Diferentes Tá? E isso não é legal No aprendizado Dos pássaros Você tem que ter Um padrão Para se manter Tá bom? Para você ter Um encarte De qualidade Ou você mantém Na sua casa 100% Selo prata TCH Ou você mantém 100% Na sua casa O selo Cascatinha Correto? Vocês entendem? Por quê? Um é totalmente Diferente do outro Em andamentos Galera Tá? Um tem um andamento Um pouco mais acelerado O outro tem um andamento Um pouco mais lento Mais ondulado Entendeu? Então A gente tá aqui Já entendeu A situação Do porquê Não podemos manter Dois Selos E andamentos Diferentes No mesmo ambiente Correto? Vamos falar um pouco De tempo Agora Que é importante Para nossos pássaros Isso influencia Muito no aprendizado Do pássaro Galera Bem direto Quanto menos Você tocar Com o pássaro Quanto menos Você tocar Com o pássaro Mais seu pássaro Vai aprender Quanto menos Você tocar Mais ele vai aprender Por exemplo Por exemplo Tem pessoas Que tocam O vídeo O dia todo Desde a hora Que amanhece O dia Até o final Do dia Quando ele tá Escurecendo Tá? É errado? Não sei se é errado Ou certo Eu não tô aqui Pra mudar Opinião De ninguém Eu tô falando O que eu Tenho aprendido E dá certo Tá? Eu galera Que utilizo Mídias Tocando Lá quando o pássaro Chega Tocando 10 E parando 30 10 minutos De canto E 30 De intervalo Correto Com pialadas Beleza? É um padrão Que eu fiz aqui E dá muito certo Por isso Que você tem Que ter um tempo E ter pialadas No intervalo De descanso Vamos dizer Que é 30 minutos Durante esses 30 minutos De 4 em 4 minutos Vai ter pialadas E seu pássaro Vai prestar atenção E vai responder E vai Aguçar Tá? Ele A querer pialar Corretamente Beleza? Ah, gente E depois disso Depois da muda de ninho Galera Eu diminuo mais ainda Eu boto para reproduzir 5 minutos E paro 50 minutos De descanso Com pialadas De novo De 4 em 4 minutos Tá bom? E os pássaros Aprendem, galera Aprendem Pode fazer o manejo Vocês vão ver Cada um tem o seu manejo próprio Mas quanto menos Você toca para ele Mais ele vai aprender Mais ele tem facilidade Porque ele vai interagir mais Toda vez que a mídia entrar Com pialadas Encantadas Ele vai interagir com a mídia Entendeu? Melhor do que aquela coisa Intermitente O dia todo Na cabeça dele O dia todo Ele não vai prestar atenção Ele vai querer ouvir Uma coisa que estava longe Lá, entendeu? É bobeira, galera Produzir mídia tudo Na cabeça deles Tá bom? O dia todo Baby, won't you let the light shine through For you, 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 for you